Música Representando a academia, Mahmoud Team, Johnny Música Primeiro round, Fox Primeiro round, Fox Agora. Tocou na saguera? Não explica não. Não aceita o golpe não. Vai dando pra trás. Isso. Toma o golpe dele não. Deixa ele no vazio. Volta no segundo passado. Vazio. Toque base. Fica pra pegar. Fica pra pegar. Fica pra pegar. Tocou aí, ó. Isso. Vai de lado. Soca. Para. Foca. Tocou dentro da direita dele. Dentro da direita dele. Toda hora ele vai tocando a saguera. Não. Isso. Prazer na ativo. Não. Deixem ele mais ativo. Prazer na frente. Agora. Não. O que está fazendo? Não. 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 Vai. 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 . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! A segunda do corpo, a segunda do primeiro. Ele está dentro do mundo. Pandei embaixo, pandei embaixo. Com dois ganchos. Com dois ganchos. Com dois ganchos. Mantenha o golpe reto. Mantenha o golpe reto. Vamos tocar. Um, dois, dois, três. Isso. Pronto. Relaxa-se. Pronto. 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 Graça ativo por cima, pra ficar ativo Aí, cadê, cadê? Pegou embaixo, cortou o pé em baixo Graça ativo, Jhonny, graça ativo Graça ativo, campeão Mandei em linha, mandei em linha, Jhonny Pega cabeça, pega cabeça Vai amor, vete a mão Ó Tranquilo, Jhonny, relaxa Vai, vai, vai A mão alta Toca Boa, pronto Boa Decisão maioritaria Podem vermelho Boa 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 Então até agora, Bia.